Bom pessoal, então vamos lá, a gente está trabalhando aqui na Blazona, o que a gente está fazendo aqui, arrancamos o corpo de aceleração e a gente está trabalhando aqui agora, vamos arrancar válvulas injetoras dela para poder fazer as trocas dos reparos, daqui a pouco eu monto direitinho os reparos ali para vocês verem, já arrancamos o TBI, chicote elétrico aqui separado, já vamos arrancar aqui essa carcaça e esse capacete aí, a gente tem mais um parafuso ali, eu vou mostrando para vocês, vou mostrar para vocês aí por etapas, não vou mostrar na sequência, porque se não garra muito, isso é um serviço mais detalhado, onde você tem que ter mais tranquilidade para mexer e também a gente não pode ficar agarrando muito, beleza? Então, é isso aí, chicote já está tudo fora, está tudo solto, mangueira de combustível e alguns parafusos aqui já soltos, só tirar o último ali de trás e já está liberado, aí sim, vocês vão ver, o corpo vai ficar lá e vai subir sua carcaça, pessoal, então vamos lá, já está descoberta a bichinha aí, tá bom? Vamos ver como é que está o motor aqui por cima aqui, não está tão dos piores, ela está bacana, então é o seguinte, nós vamos soltá-la, vamos soltá-la aqui, olha aí, estou na posição meio ruim aqui, vou colocar essa luz aqui, tá? aqui, lá o capacete que encobre a bicha, veio todo esse kit, tá? Vamos desmontar aqui, vou deixar tudo no jeito ali, para mostrar para vocês, beleza? Então é isso aí. Bom pessoal, então está aqui a aranha, na verdade o corpo com as válvulas injetoras, não é mais conhecido aí como a aranha, né? Então a gente vai desmontar, está derramando a gasolina aqui, mas quanto mais a gente tira, mais aparece gasolina. Então o que acontece aqui, pessoal? Olha o regulador, como é que está? Feio o bichinho. Só que, a gente fez o teste de pressão de bomba antes e ela está funcionando normal, o funcionamento do carro está normal, o carro está trabalhando lisinho, ela tem uma luz de injeção acesa, porém essa luz de injeção acesa, ela acusa sonda, já foi trocada a sonda, tá? Não pela gente, o cliente já trocou, né? Achando que era a sonda, primeiro modo a pessoa pensa que é sonda, porém o código que dá lá, dá um código referente à sonda, agora eu já até me esqueci o outro, e o outro é referente, se eu não me engano, eu não sei, eu vou esquecer o código aqui agora, alguma coisa sobre o gerador, alguma coisa sem terminar o F, eu esqueci o número, o código que é. Mas que dá esse código, é um problema aqui, tanto na parte do alternador, como numa parte do módulo, que esse código quer dizer. Então, por isso, talvez, que seja o motivo de ter trocado a sonda e não ter resolvido, mas sim por causar a sonda, por um mau funcionamento da, ou módulo, ou aqui na parte de alimentação, alguma coisa assim, tá? Mas a gente não chegou a aprofundar nisso, eu não sei se eu vou mexer nessa parte, porque nesse carro aqui você precisa ter uma certa experiência, vamos dizer o seguinte, e até esquema elétrico, depois disso ele até nos forneceu, mas eu ainda nem cheguei a olhar ainda não, tá? Ele tem lá os esquemas elétricos desse carro. Mas, vamos lá, onde é que a gente estava mesmo? Ah tá, funcionamento é normal, a não ser essa questão da luz na injeção que está acesa, mas o carro não falha, nem nada, tá? E uma outra coisa que eu ia falar, até me perdi aqui. Ah tá, vamos colocar o regulador, acho que é isso, eu perdi aqui meio que no que eu estava falando. Está aqui os kits, tá? Os jogos de junta, os reparos, o regulador, tá? O regulador, e o que eu havia falado foi que a gente havia testado pressão antes, e estava tudo ok, tá? Então, vamos desmontar aqui, e daqui a pouco a gente volta. Bom, todas as válvulas desmontadas, tá? O regulador fora, e o só que é o seguinte, o regulador que veio, veio errado. Então, a gente vai ver se a gente consegue achar esse regulador hoje, porque na verdade a gente está montando, mexendo isso aqui no feriado, e hoje abre só na parte da tarde. Então, vamos ver se a gente acha. Vamos trocar os reparos aqui agora das válvulas, fazer uma limpeza aqui, tá? E a gente volta na sequência, beleza? Todas as válvulas injetoras desmontadas, sem os reparos. Deixei aqui para vocês verem melhor os reparos, ó. E aqui, vai ser trocado tudo, então por isso que eu já desmontei tudo. O que a gente vai fazer agora? Lavar as válvulas injetoras, tá? Ah, Cleiton, você vai fazer algum teste? Ô pessoal, essas válvulas, você testar elas é complicado. Eu falo testar é questão de vazão, estanqueidade. Só que vamos pela lógica. O carro está funcionando normal, sem mancar, sem nada. Ele está com um problema de sonda, tá? Ele está com um problema de sonda. Mas o funcionamento do carro, por exemplo, se tivesse uma válvula dessa aqui, travada aberta, ou qualquer injetando menos ou mais, o motor estaria mancando, né? Mancando o que a gente fala é que os motores V6, ou qualquer outro motor, mas vamos falar pelo motor V6, que é um motor que trabalha muito liso, né? Ele não treme muito. Qualquer tantinho, qualquer coisa que estiver errado, ele vai mancar, né? A gente fala tremer muito, tá? O asa já está preparando aqui o soprador térmico, tá? Para a gente poder começar a montar as aranhas, as mangueiras, com tudo aqui, né? E depois que estiver montado, eu mostro para vocês. Vamos lavar aqui o corpo de válvula, lavar as válvulas e começar a montagem. Depois a gente vai dar um grau nessa bicha aqui também. Não está muito suja, mas a gente vai dar um grau nela. Beleza? Seguinte pessoal, as válvulas estão montadas aqui com os reparos novos, tá vendo? Aí também tem uma diferença em alguns, tem uns ourings aqui que estão marrom, outros pretos. Aqui na parte de baixo um marrom, outros pretos. O que que acontece? Na verdade a gente vai deixar o seguinte, porque veio kit separado. Veio um kit avulso e dentro do kit de injeção desse carro, já vem, então acho que às vezes ele não sabia e veio dois. Ele comprou um separado. Mas o que que a gente vai definir aqui? Não está decidido ainda não. Esses daqui, eles ocuparam um lugar maior na parte de baixo do que esses daqui. Esses daqui ficaram mais molengo, mais bamba. Já, então a gente vai decidir na parte de baixo dos anéis, dos ourings menores, deixar com os pretos. Tá? Então vamos trocar esses dois. E na parte de cima a gente vai deixar com os marrons, porque esses daqui saíram muito para fora. Então eu estou com medo deles morderem. Ficaram muito folgados na hora que entrar no corpo de válvula, beleza? Então vamos passar a deixar aqui todos marrons e aqui todos pretos. Beleza? Então é isso aí. Aqui a gente deu a limpeza no corpo. O Alton está dando a limpeza ali na outra parte. Tá? E vamos continuar a sequência aqui da montagem, beleza? Bom pessoal, tudo devidamente preparado aqui agora. As agulhinhas com as esferinhas já lavadas. Então vamos começar a montagem torcendo para a gente achar hoje algum lugar aberto que tenha um regulador de pressão para a gente já finalizar isso hoje. Beleza? Então vamos montar aqui e já mostro para vocês. Isso aí. Bom pessoal, todas as válvulas já montadas, tá? Tudo aqui ó, folgadinho. Folgadinho porque eu estou falando para a trava ficar perfeita, tá? Todas. A sorte que veio uma dessa a mais porque tinha uma que veio com defeito. Uma trava dessa veio por natureza com isso aqui com não quebrado. Parece que na produção ele veio com essa daqui faltando a metade. Mas não era quebrado, foi deformado. Então está todas montadas. Então agora a gente vai vir colocar aqui no corpo, tá? E a gente ainda está na esperança de conseguir achar hoje o regulador de pressão. Tranquilo? Pessoal, seguinte, o corpo já montado, tá? Aqui a gente bateu um monte de ferrugem aqui. Bom, conseguimos, tá? O regulador. Olha a diferença dele aqui para o do carro. Deixa eu só abrir ele aqui. Espera aí. Vou mostrar para vocês aqui a diferença dele. Podia ter aberto antes, né? Vacilhão. Aqui acho que já dá para mostrar para vocês aqui a diferença na ponta dele. Olha, para o DS que estava aqui. Ele comprou. Esse aqui é para aquele outro sistema. Está vendo? A borrachinha onde é que fica aqui na ponta. É todo diferente, na verdade. Ele não consegue encaixar lá. Ele tem que ser mais curto, tá? Tem que ser mais curto, senão ele não dá lá. Beleza? E olha aí. Aqui é mais grosso. Então vamos montar e a gente continua a sequência. Bom, pessoal. Como a gente está mostrando por etapa, já está no lugar aqui, tá? Fixa. Não sei se está vendo para vocês verem aí direito. Tá? Limpamos aqui a face. Então, a gente vai vir aqui agora. Ah, tem que trocar essa juntinha aqui também. Ela está aqui, ó. Beleza? A gente já vai tirar ali. A gente já vai colocar a zera. Zero balha. Vai ficar tudo no padrão. Tranquilo? E a gente já volta na sequência. Pessoal, é o seguinte. Eu já estava acabando de montar aqui. Esqueci que eu não estava gravando. Então vamos lá, ó. Corpo de aceleração a gente limpou. Parecia estar limpo, né? Vocês imaginam tanta sujeira que saiu do atuador. Então a gente já estava começando a fazer a ligação. E eu lembrei que a gente não tinha gravado essa parte. Na realidade é que é o seguinte. Agora a gente já vai montar aqui os cabos, os chicotes e daqui a pouco a gente já dá na partida. Beleza? Então na próxima vez que vocês virem aqui a gente já vai estar dando na partida. Tranquilo? Faz isso aí, ó. Pessoal, é o seguinte aqui. Deu um BOzinho. Olha para vocês verem. Você repara tudo montado com maior delicadeza. Vira a chave essa. Olha lá. Beleza. Vazou tudo nas válvulas. Bom, a gente tem que desmontar aí tudo de novo. Dá até o esmurecimento, viu? Desmontar isso aqui tudo de novo. E, bom, ver se é a qualidade dos reparos. Eu não vou falar que foi um que ficou mordido aí, porque na verdade está vazando em tudo ali. Vamos ver o que a gente faz e eu falo com vocês aí. Bom, pessoal, então vamos lá. Só virar a chave aí, Alisson. Ó, acabou de virar a chave e nada. Lembra que isso aqui, pera aí, aqui enchia? Pois é, então o que a gente fez? Já coloquei a aranha aí, conectei aqui, a bomba já injeta para a gente saber. O que a gente fez? Você lembra que eu mostrei para vocês que tinha os oringos que vieram separadamente? Aí, o bandé que está aí, porque a gente estava comendo na hora do... Hoje foi feriado. Então, vamos lá. Lembra que eu falei com vocês que tinha... Ah, os pretos que vêm no kit separado e os marronzinhos, né? Dessa cor aqui. Esse aqui é um velho que a gente usou, mas não para essa parte, para a tampa de válvulas. E os marronzinhos, dessa cor aqui. Então, tiramos todos, colocamos tudo no kit original. A realidade foi o seguinte, nós colocamos tudo no kit original. Nesse kit aqui, ó. Beleza? Tudo no kit, o que veio no kit original. O que veio avulso, a gente usou só as telinhas. Tá? E funcionou beleza. Tranquilo? Mais uma vez aí, ó. Agora a gente tira a mangueira ali e já remonta. Olha aí. Perfeito. Pressurizado. Perfeitinho. As mangueirinhas, galera. Você vê que não vazou. A gente colocou na pressão. Tudo bacaninha. No maior detalhe, porque se isso aí dá um problema, você tem que desmontar tudo de novo, igual aconteceu agora. Mas, infelizmente, com mais você tenta remediar toda a situação, por exemplo, essa junta aqui, ó. Vinha perfeita, né? Essas juntinhas aqui, ó. Perfeitinha. Mas, já no bico, a gente notou uma diferença. No kit de reparo dos bicos que vieram à parte, tá? Então, por exemplo, nesse kitzinho aqui das aranhas, a gente notou que teve uma aranha que veio quebrada, né? Com uma deformidade na construção dela. Então, tem certas coisas que até qualidade, você não consegue, é... Seu serviço fica bacana, mas você não consegue manter o padrão, a qualidade, né? Das peças. Às vezes, é nem por questão do dono, não. Porque o dono aqui não poupou nada. Mas, talvez, a dificuldade de achar certas marcas, né? Mas, então, é isso aí. Vamos montar tudo de novo e vamos ver se agora vai funcionar bacana. Bom, pessoal, tá isso aí. Olha o motor funcionando. Bom, tirei uma vela porque a gente tinha que trocar a vela do terceiro cilindro, que o cliente não tinha trocado. E olha aí. Motor funcionando série N. E... Bacana. Amanhã, né? No caso, quinta-feira, a gente vai com ela para o elevador. Olha aí. RPM, tudo bacaninha. A luz de injeção está apagada, na verdade. É... Nós não fizemos nada para apagar ela, tá? Aí, vamos lá. Amanhã, quinta-feira, a gente vai colocar ela no elevador para quê? Sangrar o freio. Temos que, depois que sangrar, ajustar o freio. Eu gosto de andar primeiro. Para o freio fazer aquele pré-ajuste no automático. É... Deixa eu virar a câmera aqui. Estou até sem uniforme, pessoal. Aqui, a gente está trabalhando hoje na quarta-feira. De cinza, isso que eu acho que fala, né? Acho que é esse mesmo. E... O kit dos feixes de mola. Aí, eu acho que não vai faltar mais nada nesse carro, não. A gente fez aquele negócio ali com o maior cuidado, pessoal. Duas coisas que eu deixei para mexer nesse carro. Quem mexeu nesse carro foi eu mesmo. Na grande maioria, eu pego mais diagnóstico, serviço mais pequeno, que eu estou saindo toda hora, né? Só que esse daqui, eu fiz questão de fazer esse carro. E... Então, demorou um pouquinho, mas eu fui fazer nele nos feriados. Na verdade, é o seguinte, no final de semana, no dia que eu falo o seguinte, ó. Hoje eu posso, vou mexer. Então, eu vim para cá no sábado. Acho que foi no sábado, parece. Montamos o freio. E num dia desses aí que ninguém trabalhou aí. Agora é carnaval, eu confundi. Eu mesmo fiquei de boa em casa. Então, eu montei os freios dele. Fui mexendo no ar-condicionado. Agora, eu vim para cá hoje na quarta-feira de cinzas, né? Que eu acho que agora é quarta-feira de cinza que fala. Na quarta-feira do carnaval, né? Que trabalha só depois de meio-dia. A gente veio cedo, mas na verdade, a gente emendou. A gente vai trabalhar na quinta mesmo. A porta não aberta. E mexeram nessa parte da injeção. Então, eu fiz questão de fazer com cuidado. Para não ficar aquele negócio de telefone toca. Eu tenho que parar. A cliente chega. Eu tenho que atender. Para evitar exigir. De ter, assim, o mínimo de chances de dar alguma coisa errada. Então, eu fiz de cabarrar o maior cuidado. Assim como há no outro. A gente está falando que isso aqui é um defeitinho. É um negocinho minucioso. Trocamos a tubulação ali da aranha, né? Teve um dos reparos. Todos os reparos, na verdade, dos injetores ali não deram certo. A gente voltou aquele outro para o lugar e fez os testes. Porque já pensou se isso aí não dá o defeito agora e o cliente sai? Ainda bem que a gente viu isso aí. E ficou tudo beleza, tranquilo? Então, é isso aí. Amanhã, quinta-feira, a gente coloca lá no elevador. Provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo sem a parte da suspensão. A parte da suspensão entra depois junto com o outro vídeo. Esse aqui eu estou fazendo separado. Para a gente fazer a parte de suspensão e finalizar o carro. Tranquilo? Então, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreva. E ativa o sininho aí. As notificações. Para você saber a hora que a gente colocou o vídeo e receber a notificação. Beleza? Mas é isso aí, ó. Funcionando sereninha. Valeu!